Comprar Tibia Coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui, reidoscoins.com.br Tibia Black Jack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar Incluindo sistema de Black Jack, Roleta, Goal Game e muito mais Conheça também Sports Patch Aposte nos jogos e ganhe muitos coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Evodrael. Seja bem-vindo a mais um vídeo. No canal, já quero agradecer você que está acompanhando o conteúdo, que deixou seu like, que se inscreveu. Se ainda não é inscrito, aproveita. Vamos lá, se inscreve no canal. Tem vídeo novo todo dia às 11h45. E hoje, galera, estamos aqui no Rubinote. Sim, eu falei para vocês que jogaremos Rubinote. E estou aqui no meu personagem, Evodrael Devil Why, certo? Um paladino, um royal paladino aqui no Rubinote. E bom, pessoal, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente. Eu quero apresentar para vocês um pouquinho do servidor e mostrar para vocês também. A ideia é, principalmente, apresentar para novos jogadores, quem está chegando no tibia, quem quer ter uma experiência bem legal, sem precisar investir tanto tempo ou tanto dinheiro também, quanto a gente precisa investir no global para conseguir um item e tal. Principalmente no global, você tem toda aquela correria de conseguir acesso e tudo mais. Então, o Rubinote pode ser o servidor perfeito para você, que, principalmente, curte um pelego também, porque estamos aqui no servidor retro PVP. Bom, galera, estou na cidade de Thais e você já percebeu aqui que está toda estilizada, certo? O mapa de Thais foi todo reformulado, temos outras áreas do mapa também que foram reformuladas e temos um fanservice incrível nesse servidor. Tem uma área no barco de Thais ali, você consegue ir para um museu e, no museu, você vai encontrar diversas lendas da comunidade chibiana, vários NPCs também pela cidade espalhados, que são streamers da comunidade. Eu sei, super legal, super bacana essa ideia e, principalmente, olha aqui o King Natan, que é o rei aqui da cidade de Thais, para você fazer sua promotion também. Cara, ficou incrível esse NPC. Mas, bom, pessoal, o que eu quero abordar com vocês hoje é justamente apresentar a ideia e a proposta desse servidor. Atualmente, é o maior servidor, é o maior server disponível aí de Tibia no mundo, no mundo, sim, Evo, no mundo. Por quê? Temos 2 mil players online, eu estou jogando um liso sem lag nenhum, gente, é absurdo isso, 2 mil players online no servidor. Ah, Evo, vou ter problemas para fazer hunt? Não, você não vai ter problemas para fazer hunt. Eu fui caçar tranquilão, tá? Tem hunt disponível sim para todo mundo caçar aí, tranquilo, tá certo? O respawn é um pouco mais rápido também, então você consegue dividir a cave às vezes com a pessoa, né? Não precisa ter, necessariamente, você fechar a cave, você consegue dividir o respawn e caçar em mais pessoas no mesmo respawn. Bom, pessoal, estou aqui no templo de Thais, certo? E eu quero passar uma dica para às vezes quem está começando no servidor, tá? Ou quem vai começar a jogar Tibia através do Rubinote, eu recomendo muito, porque, de novo, né? Eu já avisei alguns vídeos atrás sobre esse assunto, mas um hunt server, gente, ele te ajuda muito, a quem está começando, a não gastar tanto tempo, a aprender a jogar com as vocações sem você ter aquela preocupação de, putz, se eu morrer eu vou perder 4 horas da hunt que eu fiz lá. Cara, não, não acontece nada disso, o farm, o treino, os skills são muito mais fáceis de subir, então você aproveita muito mais do jogo. Primeiro ponto, criou seu personagem, está afim de treinar? Você tem as estátuas ali em cima, normal, tá? E aqui na lateral, no canto de esquerdo, você pode pular no TP e tem aqui o Skeleton Target, certo? Você pode treinar aqui com os esqueletinhos. Engraçado. Do lado direito, nós temos um outro TP, que ele vai te levar meio que para um altar aqui das lendas do servidor, eu achei muito bacana, gente, isso aqui é bem legal mesmo, e mostra os tops do servidor, né, em suas características aqui. Por exemplo, o top ML, aqui o Madara Gamer, o top level, por enquanto é o Shaka, aqui, ó, level 909, top Axe, Rollerzine 100, gente, bravo demais, aqui o top Machadão. Então, aqui, já é uma área de fanservice, certo? Mostra aí quem é os tops do servidor. Se você vier para o sul, tem uma área muito importante que eu vou explicar para vocês como funciona. Você cai aqui nas roletas, tá, gente? Se eu tentar rolar aqui em Evo, não vai, ó, por quê? Porque eu não consumo uma bullet coin. E aqui nós temos vários itens raros, ó, por exemplo. Temos aqui uma caixa de itens comuns, tá, de montaria comum. Temos aqui Skeleton Backpack, raríssima de pegar, tá? Para você conseguir essa bullet coin, Evo, vou aonde, tá? Vou mostrar para você agora, gente. Seguinte, você vai abrir a Store aqui do servidor, certo? Aqui na lateral. Você tem aqui, gente, a Rubini Coin. E vou explicar para vocês. 250 Tibia Coins equivalem a 500 Rubini Coins. É dois para um aí esse cálculo que você vai fazer, certo? Aqui na lateral nós temos o menu, né, dos itens. E temos aqui o Rubini Hot Especial. Gente, o primeiro item que está aqui na lista é o Loot Bounty. E eu quero aqui dar parabéns para o Rubini por ter colocado esse item. É algo que a SIP deveria ter implementado há muito tempo. É um auto-loot. Então você compra o Loot Bounty e ele vai pegar todos os loots dos monstros ao redor, né? Os monstros que você mata ali. Gente, isso é qualidade de vida, tá? Para quem caça duas, três horas aí por dia sabe que, cara, a mão está cansada mesmo ali de catar loot. Principalmente quem joga de EK. Cara, a mão não é todo travado aqui. Mas, enfim. Loot Bounty está disponível. Você pode comprar aqui por 390 Rubini Coins, tá certo? Tem a Mystic Bag que você pode comprar para dropar um item aleatório. E alguns itens raros dropam aqui. É interessante caso você queira tentar a sorte aí. Super válido. Tem a famosa Pizza para você não passar fome no Rubini Hot. Está aqui disponível para você comprar. E olha lá. Como eu falei para vocês, a Roulette Coin aqui. Você pode comprar uma unidade ou cinco, tá? E jogar ali na roleta. Evo, o que eu vou conseguir na roleta? Você pode conseguir uma caixa de montaria, tá certo? Você pode conseguir uma backpack super rara que consegue vender aí um bom valor no servidor. E desse tipo de passagem, tá certo? Ou você consegue drop de algumas caixas de itens. Itens Falcon, itens Eldritch, itens da Soul War, itens Lion, itens Cobra. Enfim, você joga ali e tem a chance de pegar uma dessas caixas para dropar os itens. Isso facilita bastante para quem está começando e quer ter um item melhor. Agora, é óbvio, gente, é aleatório, é randômico ali, então vai muito da sua sorte, tá certo? E tem o Supreme Cube. E aqui é muito importante, gente, por quê? Seguinte, no Global você precisa fazer uma Quest lá, tudo bonitinho, para ter o Cubo. Aqui não, você pode comprar lá na Store, você farma ali também. O farma é mais fácil porque o drop rate é mais alto, porque também o respaldo dos monstros é mais rápido, então você consegue farmar mais para comprar os itens na Store com muito mais tranquilidade. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto. Nenhum acesso é travado no servidor, todos os acessos são liberados. Então, às vezes, cara, no Global você depende de um time, você vai depender de muito tempo, 4, 6 horas fazendo uma Quest. Cara, não precisa. Aqui você tem todos os acessos liberados e a lahar, todos os portões livres lá para você caçar. Cara, isso é qualidade de vida. Você tem muito mais tempo para se divertir, caçando um monstro que você não caçava no Global, por exemplo, fazendo uma hunt que você não faria no Global porque não tinha acesso, matando um boss que normalmente no Global você não mataria porque o acesso é muito demorado, precisa de um time. Cara, no Bibinote é liberado. Você só chega, caça, faz seu farm e vai evoluir o seu personagem. Achei que é super bacana. Temos diversos itens aqui, gente. Tem um que eu queria chamar a atenção de vocês, está aqui no Extra, que é o Charm Points. Você pode comprar, além da expansão de Charm, 500 Charm Points. Isso aqui é muito bom, porque, particularmente falando, eu tenho o favor de fazer bestiário, tá? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso farmar aqui no servidor. Eu chego aqui na Store depois do meu Farmer e compro aqui 500 Charm Points, vou liberando as runas para o meu personagem ficar mais forte e conseguir caçar cada vez melhor. Tá certo? Então, são alguns benefícios, algumas vantagens que nós temos. Bom, galera, estou gravando esse vídeo, atualmente, nesse momento que eu gravo, nós temos a versão do servidor, né? Retro PVP, um openzão, um retro PVP, um open, calma lá. Para quem gosta de um pelebo, cara, tem vários times jogando o servidor aqui, você pode entrar para um deles e fazer parte dos pelebo também. Ah, eu quero jogar mais tranquilo, eu quero jogar na minha. Tudo certo, você pode jogar também. Não tem aquele PK rolando solto, a torte direita no servidor, então você vai conseguir jogar de boa, tá? Pelo que o Rubini passou em algumas lives aí que eu acompanhei, em breve nós devemos ter o anúncio aí de um Rubiniote opcional e também um Rubiniote hardcore, tá? Então, para quem gosta dos modelos aí de servidor, teremos em breve aí novidades, tá certo? Bom, galera, a proposta de hoje era essa, apresentar para vocês o servidor. Vale muito a pena para quem, às vezes, está achando que está perdendo muito tempo no global, não está tendo tempo para fazer uma quest, um acesso, caçar algo. Cara, eu sempre vou recomendar um observer para você aprender a jogar com uma vocação. Por exemplo, no global, vocês sabem, minha vocação, meu minchar lá é EK, eu não consigo trocar EK sempre no global, mas aqui estou de RP, porque é uma vocação que eu gosto muito de jogar também. Em breve eu vou criar um EDzinho aqui para dar uma brincada também, dar uma pelegada aí, tacar umas SD com ED. E é isso, gente, a proposta é essa. Você tem todos os acessos, tem todas as funcionalidades, foda de talentos, enfim, em boimes, boss, boss diário, tudo rodando e funcionando perfeitamente aqui, tá certo para ser utilizado. Esse é o Rubinote. E vocês já sabem, se você gostar desse vídeo, chegou até aqui, deixa seu like, deixa um comentário. Fala se você curtiu o servidor, se você já jogou algum outro server, convido você a jogar o Rubinote aqui comigo. Bom, pessoal, vocês já me conhecem e já sabem. Fiquem sempre tranquilos, um abraço de novo e até a próxima. Tchau, tchau. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem para o Rei dos Coins.